que ele tem, os resultados aqui não condizem e nem com o momento dele, né? Ele é campeão. Ainda é o campeão. Ainda é o campeão da América. Eu vou a Belo Horizonte conversar com o Maurício Paulucci pra debater, assim, o Lino soltou um negócio aqui que eu falei, cara, será que é isso? Ele só fica no Cruzeiro se ganhar a Sul-Americana? Foi vaiado, o time foi vaiado ontem, as coisas não estão boas no Cruzeiro e o Maurício vai trazer aquele olhar local com as informações e os bastidores aqui no Seleção. Bem-vindo, meu caro. Fala, Rizek. Boa tarde pra você, pro Lino, pro Lozete, Ricardinho, todo mundo tá ligado no Redação Esporte TV. Futebol brasileiro é um futebol que a gente tá acostumado muito relacionado aos resultados, né? Mas eu entendo que o planejamento e a vinda do Fernando Diniz por uma ideia do Alexandre Matos e do Pedrinho é planejar o ano de 2025. O ano de próximo ano tá sendo planejado e por o Fernando Diniz ter um estilo de jogo tão caro, tão específico, eu acho difícil que o Fernando Diniz não continue pra próxima temporada. Eu acho que a tendência é que o Cruzeiro já planeja. Até porque os argumentos do Fernando Diniz, a gente já tá acostumado com isso, é que o trabalho dele leva tempo, precisa de maturação, precisa de algumas peças importantes que podem ser contratadas, como o Lozete disse ontem, o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, diz que o Cruzeiro já havia falado, né, que precisava trazer três peças ofensivas pro ataque. Ontem ele disse que esse tipo de contratação se torna cada vez mais imprescindível porque o time não consegue fazer gols. O Caio Jorge tem sido o artilheiro do time, mas o Cruzeiro tem o Juan de Neno que vinha fazendo gols e tá machucado. O Rafa Silva voltou a sentir uma lesão muscular. Depois daquela expulsão relâmpago pelo Cruzeiro, o Pedro Lourenço também deixou o futuro dele no Cruzeiro nas mãos do Diniz. Então, assim, eu acredito que o Cruzeiro tá planejando o ano de 2025 com o Diniz. E o Diniz também tá participando dessa montagem do grupo. Por isso, eu acho difícil que mesmo que o Cruzeiro perca o título da Copa Sul-Americana, que ele saia ao fim desse ano. É claro que tudo vai indicar... A gente vai ter que entender até o fim do Brasileiro se essa má fase vai continuar, né? Esse número dos 16 jogos do Campeonato Brasileiro, somando Cruzeiro e Fluminense com apenas uma vitória, realmente é um número muito impactante, né? Claro que são clubes diferentes, trabalhos diferentes, contextos diferentes, mas isso depõe contra o Diniz e a torcida já perdeu a paciência. Nos jogos em casa, ontem o jogo foi na Independência, né? O Mineirão tava com a estrutura montada por conta do show do Bruno Mars e a torcida do Cruzeiro vai hoje, xingou o Diniz ontem. Então, o momento não é bom pro treinador do Cruzeiro e a gente tem que entender todos esses elementos, né? Por exemplo, o Matheus Pereira, tem muito torcedor cruzeirense que tá comemorando que o Fernando Seabra conquistou 44 pontos e praticamente deixou o Cruzeiro livre do rebaixamento naquela conta que a gente sempre faz de Campeonato Brasileiro pra se safar de um rebaixamento. Mas o Matheus Pereira, de fato, foi substituído ontem. O Fernando Diniz disse que ele tá jogando um pouco no sacrifício, que tá sendo, cobrou intensidade porque ele tá tendo que correr o campo inteiro. É comum a gente ver hoje o Matheus Pereira lá atrás, né? Ajudando naquela saída de jogo. Então, tem muitos elementos a serem analisados, mas o Fernando Diniz, ele disse na coletiva, gente, vocês sempre falam de resultado, mas ele tem visto evolução nesse time do Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro, hoje, ele tem um dono que é um dono torcedor. Ele tem o executivo de futebol, né, que é o Alexandre Matos. Mas o dono, né, quem realmente dá pra... Faz questão de se comportar como torcedor. Ontem não foi diferente. Em entrevista à rádio Transamérica, ele disse o seguinte sobre os atuais atacantes no time dele. Dá uma olhada. O torcedor tem razão, né? Mas, é... Nós vamos melhorar, né? Nós estamos jogando o jogador pra fazer gol, não faz gol, né? Pra trazer os atacantes pra fazer gol aí, que nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Não, nós já temos o planejamento pronto pro ano que vem, né? Nós esperamos ganhar essa Sul-Americana. Não é fácil, né? São dois times jogando. Hoje nós jogamos mal, né? Tem que reconhecer, né? Mas nem tudo errado, né? Vamos trazer os atacantes pra fazer gol. É muito bom, hein? Em plena reta decisiva de temporada. Em plena era do profissionalismo na gestão do futebol, né? Igual a gente pensou o seu Esporte TV. Falou assim, não, a gente vai trazer uns apresentadores melhores aí. Fica tranquilo pro horário da tarde aí no canal. Vou ficar muito feliz em ouvir uma coisa dessa. Tá bom, agora vai melhorar. Vai melhorar. Vamos trazer uns caras bons aí pra apresentar o programa à tarde. É assim, dirigente, seja ele dono, seja ele presidente eleito por sócios, por sócios torcedores, por conselheiros, seja lá qual for, dirigente brasileiro comigo, pelo histórico, eles merecem, eles partem do descrédito. Quando o dono do Cruzeiro deixa ou permite que aquele áudio sobre a questão do Fernando Seabra escalar os reforços, vaze daquela forma, o descrédito dele aumenta muito. Então, assim, ele precisa retomar a credibilidade dele como dono depois daquilo que aconteceu, na minha visão, não pra você, pra mim. Por isso que eu acho que tudo é possível. Quando ele não fala que talvez o Diniz não fique pro ano que vem e o Paulucci acredita que o planejamento passa pelo Diniz, o Paulucci está falando... Ele fala de planejamento pronto, né, Lozé? Desculpa te interromper. Me surpreenderia muito se esse planejamento pronto contasse com o planejamento de demitir o Diniz numa eventual... Perfeito, exatamente, tudo é lógica, mas a gente não pode contar com a lógica em todas as atitudes de dirigentes brasileiros. Infelizmente, a gente tem muito mais exemplos que apontam pra ilógica do que pra lógica. Então, tomara que depois daquela bobagem prevaleça a lógica e o Diniz possa fazer 2025, independentemente do que vai acontecer agora. Eu não teria tirado o Diniz da seleção brasileira? Nas condições que ele entrou, eu não teria colocado, né? Mas enfim, aí tudo bem. E depois que colocou, eu não teria tirado. Quando ele fala em planejamento na entrevista pro ano que vem, né, que já tá feito, esse planejamento, ele talvez passe pra contratação de atacantes, talvez lateral, zagueiro, não importa o quê. Porque a questão é dele expor isso nesse momento da temporada. Ele tem todo o direito de planejar e achar que o Cruzeiro precisa de mais três, quatro atacantes, mais dois meios, de precisar do que for. Ele é o dono da SAF, ele é o presidente, tá tudo bem. A questão está em ele expor isso, porque tem uma decisão. Ele tem os atacantes, os atacantes jogaram ontem, inclusive vários deles ele trouxe no meio do ano agora, o Caio Jorge, não foi? O Lautaro, né? Então, assim, essa que é a questão, né? A questão é de se precipitar, no meu entendimento, de fazer essa colocação pública. Ele tem todo o direito de planejar e de saber o que o time precisa. Mas quando ele coloca dessa forma, é aquilo que o Rizek falou, né? Os caras falam, pô, eu sou atacante, né? Tô fazendo os gols, ou meio campista e tal. É uma situação ruim. Mas, enfim, a gente não sabe o dia a dia como é que funciona do Cruzeiro. A verdade é que o time ainda não encaixou. Essa que é a realidade. Com o Diniz, e eu acho que ele deve continuar, até porque quando você contrata treinador, você tem que ter a convicção do trabalho que ele faz. Da maneira com que ele joga. E isso dá tempo dele poder. Um mês, dois meses, três meses. Cara, desculpa. Eu diria que o time desencaixou. Não com o Diniz, já com o Seabra. Porque a equipe não conseguiu, por incrível e contraditório que isso possa parecer, se virar com os bons jogadores que chegaram. O time estava numa engrenagem certinha. E chegaram bons jogadores, concordo com o Lozete. Todos eles bons jogadores. E a equipe, incrivelmente, desencaixou. Eu vou voltar a falar da questão do gol. A gente roda o gol de falta, do Davi Luiz. Ele é um batedor de falta. Esse é o 18º gol de falta no Campeonato Brasileiro. A gente tem um número bem expressivo. Ainda bem. Oi? Ainda bem. A gente mostrou ontem um top 10. Esse não vai entrar no top 10. Dos mais bonitos. Esse não vai entrar no top 10. Mas é dos mais espertos. Mas é dos mais espertos. O mais criativo. E a gente vai mostrar na sequência o Davi Luiz explicando essa criatividade dele termosado aqui pela bancada do Seleção para ter feito o Flamengo 1, Cruzeiro 0 ontem na Independência. Fala, Davi Luiz. Não, eu estava brincando até com o Marla ali que a bola ia passar por fora. A barreira andou quando eu fui reclamar para o juiz. Eu falei, vai passar por fora. Ele andou, eu vi o espaço e eu bati. Mas aí não dá. O jogador não pode acreditar no adversário. O pior é que o Marlon vai mesmo, cara. Na imagem o Marlon dá. Pô, não dá, cara. A bola vai passar. O Marlon reclamou que os caras não foram. Mas ele tem que puxar. Ele tem que pegar a manga da camisa aqui e vem, vem. Pô, cara. Não, mas daí ele também desmoraliza o Cássio, né? Porque aí é barreira mal montada. Ele não pode se mudar. Se o Cássio montou a barreira ali é para ficar ali. Então não sai, cara. Mas a base não pode... A base, ela pode saltar, né? Por isso que eles botam hoje em dia o jogador deitado lá. Ela pode até saltar a base. Mas ela não pode... Não pode mexer, pô. Mexer. Se o goleiro botou ali é porque ele confia, cara. Senão ela passa no meio da barreira. Aí a responsabilidade é do Cássio. Se ela passa por fora, entra o Cássio que montou errado. Mas se ele é o base e é para ficar ali, fica ali. Mas passou pelo meio, né? E o Marlon realmente... Eu não sei se ele acreditou no Davi. O fato é que ele realmente vai para a cobrança por fora. Diga, Maurício. É, não. É porque eu acho que essa... A narrativa desse gol, ela é legal porque ela tem vários elementos, né? E eu não sei se é esperteza ou se tem um certo tom de malandragem do Davi Luiz que eu acho que tem. O Davi Luiz fala com o Marlon que vai bater essa falta por fora. Eu também acho que não dá para acreditar no adversário. Ele dá esse passo. Mas antes da falta, tem um outro elemento. O Cássio avisa na formação da barreira. Gente, atenção, porque o Davi Luiz vai bater por baixo da barreira. Por isso ele monta uma barreira com quatro jogadores em pé e o Matheus Henrique fica deitado para evitar aquela falta cobrada a lá Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que tudo foi meio premeditado pelo Davi Luiz. Porque quando o juiz apita para a cobrança da falta, ou seja, já está tudo valendo, ele vai até o juiz e reclama de alguma movimentação ali da barreira. No momento que o juiz vai orientar e conversar com os jogadores do Cruzeiro que eles estão distraídos, que ele faz a cobrança. A gente frisou a bola no momento exato que o Davi Luiz cobra e o Marlon ainda não tinha se movimentado. Então, assim, era um intervalo de tempo muito rápido. Então, eu acredito, assim, ou o Davi Luiz já confiava que a persuasão dele com o Marlon funcionaria e ele abria aquele buraco, ou então ele teve um tempo de reação muito rápido. Então, tiveram todos esses elementos. A parte de baixo, a conversa com o juiz e esse papo com o Marlon, que depois reclamou. Falou que queria que todo mundo tivesse ido junto com ele. Tem a história do malandro e de otário que todo dia saem de casa e essa história todo mundo conta. Dessa vez, dois malandros saíram de casa, porque o Marlon também tenta ser malandro. Só que um foi mais malandro que o outro, né, cara? O Davi percebeu e engoliu a malandragem do outro lado. Porque tem malícia também do Marlon. Eu vou pular para cá e vou matar a bola dele. Eu estou quase inclinado pela história, não pela plasticidade do lance de colocar esse no nosso top 10 de gol de falta, pela história. Mas a gente vai colocar de novo, então, o top 10 que exibimos ontem. Repita o dado, hein? Isso foi o 18º gol de falta no campeonato e a gente separou ontem os 10 mais bonitos. Daí, ao final, a gente pode decidir se refaz a lista, vamos rodá-la para colocar esse pela história. E aí E aí